Eu vou te passar aqui três mensagens de WhatsApp infalíveis para fazer aquela gata te responder na hora. E aí, meu player, tá curtindo o vídeo? Olha, oportunidade, hein? Quer ser mentorado por mim e pelos outros quatro trainers aqui da Social? Além disso, fazer parte de um grupo exclusivo? É só clicar no link da descrição, vai lá! Salve, família! SG7 Médica aqui. E hoje eu vou te passar três mensagens para você mandar para aquela gata que, às vezes, esfriou com você ou está te ignorando. Você manda para ela que eu tenho certeza que ela vai te responder na hora. Se não for na hora, muito provavelmente, na hora que ela ver a mensagem, ela vai ficar interessada e vai te responder e gerar mais assuntos. Mas antes dessas mensagens, deixou o like no vídeo, se inscreveu aí e link na descrição para uma surpresinha para você, hein? Não vou contar porque é surpresa. Além disso, comenta aí se você vai usar essas mensagens e o que deu de resultado depois que ela respondeu. Vamos lá! Primeira mensagem. Oi, acabei de ver uma coisa aqui que me lembrou muito você, mas eu estou bem ocupado agora, depois a gente se fala. Primeiramente, com essa mensagem, você vai estar fazendo o abridor ali. Oi, tudo bem? Ok, nada demais quanto aí. Muita gente tem aquela mística de que não pode mandar o oi, tudo bem, para a garota. Eu discordo muito disso, o que importa é o que você vai mandar depois. Você pode sim mandar o oi, tudo bem, mas complementa com mais coisas. Se você mandar só o oi, tudo bem, com certeza você vai estar errado e ela vai responder tudo e você. E aí sim, ela pode até responder isso e você continua a conversa. Mas quando você fala que viu uma coisa que lembrou ela, você vai estar ativando um gatilho ali de curiosidade, porque ela vai querer saber. Mas o lance é o seguinte, cara, só mande isso se você realmente viu alguma coisa. Não vai dar uma de João sem braço e falar que, ah, eu vi alguma coisa que te lembrou, sendo que você não viu nada. E depois você vai se embolar ali para falar quando ela responder e estiver bem curiosa. E seguindo a frase, você fala, ah, estou ocupado agora e depois a gente se fala. Você vai gerar uma escassez natural dela, porque ela vai ativar o gatilho de curiosidade, ela vai te perguntar o que é, o que é, o que ela vai estar investindo, vai estar pensando em você, vai estar curiosa. E, caramba, você não precisa fazer aquela escassez robotizada, sabe? Que você fica, ah, eu vou responder ela daqui meia hora, daqui uma hora. Cara, simplesmente você é um cara ocupado, um cara de alto valor, com dezenas de coisas para fazer. E quando você tiver um tempinho para pegar o celular, abrir o WhatsApp e ver a resposta dela, aí sim você fala o que você viu. Pode ser, sei lá, uma roupa que combina com ela, um perfume que daria bem nela, uma sandália, alguma coisa que você vai ver ali no dia e vai associar a ela. Mandando essa mensagem, com certeza, você ativa o gatilho de curiosidade. A segunda mensagem já é um pouquinho diferente. Você vai mandar assim para ela, Oi, como eu sei que você gosta de uma boa conversa, resolvi mandar um oi. Isso é uma frase mais simples, porque você vai ativar nela aquela coisa de, Opa, ele é um cara diferente, não é aquele cara que vai mandar sempre as mesmas coisas, aquelas coisas que dezenas de caras já estão mandando para ela. Como oi, tudo bem? Como é que você está? Ah, está fazendo o que da vida? E é muito importante você ver que essa mensagem vai precisar de mais coisas, porque ela vai falar, ela vai dar um sorriso, vai mandar um oi também, pode ser que ela invista mais. Mas é interessante você mandar isso, porque ela vai ver, cara, porque ela vai ver que você não é um cara que percebeu que ela gosta de conversar, e mulheres gostam mesmo de conversar, mas com uma conversa diferente. Ela vai te ver como um cara diferente. Você pode até completar, sim. Como eu sei que você gosta de uma conversa única e diferente, resolvi te chamar e te dar um oi. Aí ela já vai perceber, pô, esse cara não vai fazer as mesmas perguntas, mandar as mesmas mensagens. Com certeza esse cara é diferente e ela com certeza vai te anotar. Terceira mensagem, você pode mandar o seguinte para ela. Ó, tô saindo agora, você prefere branco, preto ou azul? E quando ela te responder, você simplesmente deixa de lado. Pode ser na hora que você tá se arrumando ali pra sair, você manda esse gatilho que também é de curiosidade, porque ela vai pensar, branco, preto, vermelho, o que que é isso? O que que esse cara tá mandando, tá ligado? Mas ela vai pensar isso num sentido mais positivo, não é aquela coisa. Porque você pediu uma opinião pra ela e geralmente quando a gente pede, a gente tem alguma dúvida, a pessoa instiga mais em te ajudar. Então ela vai ver, pô, ele tá pedindo minha ajuda, é realmente um cara diferente. E quando ela te responder, ela pode falar, ah, preto. Aí por quê? Por que que você tá perguntando? Quando você voltar do rolê, voltar sem já estiver ali trocando de roupa e tal, você pode responder ela. Ó, eu precisava realmente de uma opinião de uma pessoa importante pra mim, tá? Fiz isso, isso, aquilo e agora voltei a tomar de boa. Cara, com certeza isso vai gerar muita conexão. Ela pode ser que ela faça o mesmo, uma vez aconteceu comigo de eu mandar essa mensagem e quando eu voltei, no outro dia, eu já tinha falado com ela o que que eu fiz. E ela fez a mesma coisa, ela mandou tipo, foi azul, preto ou branco. Ela me mandou porque ela ia vestir uma calça com essas cores, ela queria ver a minha opinião. E quando eu falei o que eu queria, o que eu achava mais interessante nela, ela postou um story com a mesma cor de calça que eu tinha falado, que eu tinha sugerido pra ela. Então essas mensagens aí são mensagens muito boas de mandar pra fazer abridores ou durante a conversa, pra você não ficar preso naquela, naquele interrogatório, sabe, que os caras normais aí, 99% dos caras fazem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Três mensagens aqui infalíveis pra ela te responder na hora. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acharam. Tem uma surpresinha na descrição também, tá? Então é isso, um grande abraço, fui! Tchau, tchau!